Olá, a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública e o Ministério do Planejamento anunciaram os premiados no 16º concurso Inovação na Gestão Pública Federal. O evento marcou também o lançamento do livro que relata experiências premiadas em 2011 e da 17ª edição do prêmio. Veja como foi. Esta é a cerimônia de premiação do 16º concurso de Inovação na Gestão Pública Federal e também o lançamento da 17ª edição. Essa é uma experiência que conta com o apoio substancial do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do qual a ENAP faz parte, e o apoio mais fundamental ainda do ponto de vista de dar o gosto da premiação é a Embaixada da França, que está aqui, os representantes, a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento, que também já está por aqui, mas agora nem estou a estar aqui, a Embaixada da Noruega, que também neste ano está contribuindo conosco, e a Agência Brasileira de Cooperação do governo do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que acho que vai chegar daqui a pouco. Esta é uma característica deste evento. É um evento que atrai bastante as autoridades, mas as autoridades têm agendas muito complicadas, então, nem todos estão aqui ainda neste início e vão chegar no decorrer do processo. Então, ao mesmo tempo que cumprimento o Antônio Rito, agradecendo a você, Antônio Rito, e através de você a toda a equipe do Comitê Julgador, eu traço umas breves palavras sobre o nosso prêmio. Algumas das coisas que eu tenho aqui para falar já estão sendo ditas ali, mas então para fixarmos alguns elementos centrais sobre esse prêmio. Os principais objetivos desse prêmio são reconhecer e valorizar o trabalho de equipes de servidores públicos que, comprometidos com o alcance de melhores resultados, direcionam esforços, recursos e criatividade para gerar inovação. Acho importante sublinhar o trabalho de equipes, que é um elemento central que caracteriza este prêmio. E, em segundo lugar, incentivar a inovação na gestão em organizações do governo federal, contribuindo para a melhoria do serviço público, para aumentar a capacidade de gestão do governo. E um terceiro objetivo, de disseminar soluções inovadoras que sirvam de inspiração ou de referência para servidores e dirigentes que enfrentam problemas similares e que contribuam para a identificação de oportunidades para inovação em suas áreas, em suas atividades. Portanto, com esses objetivos tríplices, nós já chegamos à 16ª edição. E a definição adotada para inovação, o conceito de inovação trabalhado aqui, prioriza mudanças em práticas de gestão, com foco na obtenção de resultados positivos, como aquelas que ocorrem quando há reformulação de processos de trabalho, de produtos ou de programas que já existiam na organização. Inovação também entendida quando a organização adota inovações provenientes de outras instituições. Outra característica importante é que o prêmio valoriza tanto as pequenas quanto as grandes inovações, as mudanças incrementais e as mudanças radicais. É importante sempre a gente repetir este parágrafo, porque nós trabalhamos inovação nesse sentido de que, às vezes, algo que já existe em algum lugar, ao ser bem colocado em situações difíceis, pode ser uma inovação naquele lugar. Então, é importante dizer que a inovação não tem que ser algo que nunca existiu. O concurso, com seus 16 anos de existência, tem demonstrado que é possível inovar no governo federal, e, nesse período de 16 anos, foram contabilizadas 1.537 inscrições, com 321 iniciativas premiadas. É interessante ver o perfil das iniciativas que se apresentaram nesse 16º concurso. Das 111 inscrições que foram consideradas válidas, elas ficaram distribuídas em sete áreas temáticas, sendo melhoria de processos de trabalho, 22,5% das práticas. Arranjos institucionais para coordenação e implementação de políticas públicas, 14%. Gestão e desenvolvimento de pessoas, quase 13%. Gestão da informação, 14%. Atendimento ao cidadão, 14,6%. Avaliação e monitoramento de políticas públicas, 2,3%. Planejamento, gestão e desenvolvimento institucional, 5,8%. Então, essa apresentação dessas sete áreas temáticas e esses percentuais, servem para a gente ver que o prêmio consegue atrair experiências de servidores de diversos campos temáticos da gestão. Todas as inovações premiadas passam a fazer parte do banco de soluções disponível no site do concurso. Essa divulgação contribui para aumentar a visibilidade das práticas de gestão inovadoras, tanto para a sociedade quanto para o próprio setor público, e permite compartilhar lições aprendidas, fatores críticos de sucesso e conhecer como foram enfrentados os obstáculos. Cada vez mais nós passamos a usar, em nossa escola, as experiências premiadas como casos de estudo e análise em nossas práticas formativas, assim como estão disponibilizadas para toda a sociedade esse conhecimento. As dez iniciativas premiadas, das vinte que foram analisadas, isso vai ser ainda mais bem explicado, das dez iniciativas premiadas na 16ª edição, estão distribuídas em cinco áreas temáticas. Tem a área de arranjos institucionais para a coordenação e implementação de políticas públicas. Nós temos três iniciativas nessa área. Uma atividade pioneira na Polícia Rodoviária Federal e no Brasil, fiscalização de excesso de peso do Departamento da Polícia Rodoviária Federal. Portal do Software Público Brasileiro, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E registro de preços nacional do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tem uma iniciativa premiada no campo de atendimento ao cidadão, que é Aviso para Requerimento de Benefício do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Na área de gestão da informação, temos duas iniciativas, que são Sistema de Registro Eletrônico de Ponto, do Ministério do Trabalho e Emprego, e SPAD-PRO, Sistema de Análise de Desvios em Exames, do Departamento da Polícia Federal. Por fim, na área de melhoria de processos de trabalho, está representada por duas iniciativas, Compras Públicas Sustentáveis, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico, do Rio de Janeiro, e E-Processo, Processo Administrativo Digital, da Secretaria da Receita Federal. Então, a grande emoção de hoje vai ser a gente enfileirar essas dez experiências, de acordo com uma classificação sofrida do nosso comitê julgador. Daqui a pouco teremos isso. As equipes que promoveram essas inovações merecem nosso reconhecimento e valorização pelo esforço, compromisso e dedicação, que transformaram uma pequena mudança em uma inovação capaz de produzir resultados positivos para as organizações e para os cidadãos. Assistiremos daqui a instantes a apresentação de cada uma delas, por seus responsáveis. Essa é uma grande oportunidade, não apenas de aquisição de novos conhecimentos sobre práticas de gestão, mas principalmente por representar a ocasião propícia à estruturação de uma grande rede de profissionais comprometidos com a melhoria da gestão pública e capazes de compartilhar sua experiência de mudança. Antes de passarmos às apresentações, gostaria de agradecer aos envolvidos na realização de mais um concurso de inovação na gestão pública federal. Primeiramente, aos nossos parceiros internacionais, nas premiações que muito contribuem para a valorização desse concurso, ao oferecer visitas técnicas e cursos aos seis primeiros lugares. Então, a Embaixada da França, a Agência de Cooperação Técnica Alemã, a Embaixada Real da Noruega e agora também a Agência Brasileira de Cooperação, todos esses parceiros contribuem para promover e ampliar o alcance do concurso de inovação e merecem nosso grande agradecimento. Agradeço também a colaboração voluntária do Comitê Julgador, composto por 18 especialistas em diversas áreas de gestão e de políticas públicas, que se dedicaram à difícil tarefa de selecionar as melhores inovações. Fico grato pelo esforço realizado pelo Comitê Técnico, um grupo formado por dez profissionais do governo federal, que, sob orientação da equipe da ENAP, visitou as 20 finalistas do concurso e estabeleceu elementos e informações e subsídios para o trabalho do Comitê Julgador. Agradeço ainda a equipe da Diretoria de Comunicação e Pesquisa da ENAP, assim como os demais trabalhadores da ENAP que estiveram algum envolvimento neste trabalho, pela dedicação e qualidade do trabalho desenvolvido nesta 16ª edição, pelas inovações que também promovem no próprio realização do concurso a cada ano, inovando o modo de operar o próprio concurso. Finalmente, toda essa gente que contribuiu tanto não seria nada se não fosse, eu manifesto o nosso especial agradecimento às equipes de servidores, os que acreditaram em suas iniciativas, acharam que valia a pena o esforço de trabalhar pela sistematização de uma experiência, e se inscreveram no 16º concurso. Todos estão aqui homenageados e convidamos que outros servidores também se inscrevam na 17ª edição e que vocês que aqui estão hoje premiados contribuam para divulgar cada vez mais o nosso prêmio, para que ele seja realmente um elemento importante de aprendizado na administração pública. Então, agradeço a todos, espero que nós tenhamos uma tarde bastante animada e passo, termino assim as minhas palavras com os meus agradecimentos. Eu sempre esqueço que temos um cerimonial, então, devolvo a palavra ao nosso cerimonial. Muito obrigado. Passamos a palavra, neste momento, à ministra Miriam Belchior. Boa tarde a todas e todos. Queria aqui começar essa cerimônia, que eu sei que interrompeu a dinâmica aqui da apresentação das propostas, das dez melhores propostas, duas ainda estão por apresentar. Queria, então, em meu lugar, pedir desculpas aos representantes dessas duas propostas, mas nós tínhamos programado, eu tenho uma agenda logo na sequência, então, infelizmente, tivemos que fazer essa interrupção, mas eu acho que não vai comprometer o evento de hoje. Queria aqui cumprimentar o Paulo Carvalho, presidente da ENAP, responsável, nesse momento, aqui pela ENAP, durante, nesse momento que eu sou também ministra do Planejamento, responsável pelo 16º Concurso de Inovação da Gestão Pública. Queria cumprimentar todos os secretários executivos que estão aqui presentes, vou cumprimentar dois deles aqui, que são o Paim e o Chico Gaitani, mas queria cumprimentar, em nome deles, todos os secretários executivos, secretários executivos adjuntos e secretários nacionais aqui presentes, inclusive, a minha secretária executiva, doutora Eva Kiavon, os representantes aqui das embaixadas da França, da Noruega e da Agência de Cooperação Técnica Alemã, não só por estar aqui, mas, especialmente, vou falar na sequência, pelo apoio que dá, digamos, premiação às experiências que são selecionadas a cada ano. Eu, acho que essa é a primeira premiação que eu venho, como ministra. E eu já tive o prazer enorme de participar, como membro da banca examinadora, em várias edições do prêmio. Ainda quando eu era secretária municipal de modernização administrativa, não lembro mais qual das edições do prêmio, mas também depois, quando estava na Casa Civil da Presidência da República. Eu considero que esse é um prêmio extremamente importante para o serviço público federal e para o serviço público como um todo. Por que eu acho que ele é importante? Porque, primeiro, ele premia aquelas equipes que inovam. E só por isso o prêmio já teria uma enorme importância, de valorizar iniciativas e incentivar aqueles grupos de servidores, sejam aqueles que foram incentivados por um plano estratégico do Ministério, que essa ação foi fruto do plano estratégico do Ministério, sejam iniciativas que uma equipe, por si só, considerou que era importante para fazer uma melhoria da gestão. Nas várias frentes que a gente tem de análise aqui no prêmio. Só por isso eu considero que esse prêmio seja muito importante. No entanto, ele vai muito além disso. Ele vai muito além disso porque ele é também, ele tem um fator de divulgação. Chegando aqui, doutor Rômulo, secretário-executivo do MDS. Ele tem um papel muito importante de divulgação dessas iniciativas e de contágio, no bom sentido, para que outras equipes se espelhem nessas experiências, porque algumas podem ser reaplicadas em outras áreas, mas também como incentivo para novas iniciativas de inovação na gestão pública. Então, considero que isso seja muito importante. E eu me lembro que no começo, nas primeiras edições, nós tínhamos o prêmio, tínhamos a divulgação do livro, mas foi aos poucos que a gente foi montando o banco de dados. É o banco de experiências, que tem um papel fundamental não só para amplificar os resultados dessas experiências muito importantes, mas também para amplificar não só no âmbito do governo federal, mas na ponta, nos estados, mas também para os demais entes da federação. Então, por essas razões todas, é que eu considero que o concurso de inovação na gestão pública é muito importante. E ele faz parte, com certeza, de um esforço maior que a gente tem feito para melhorar a gestão pública no Brasil. A gente costuma sempre dizer como é que seria possível, os exemplos que o Brasil dá em inovação. Seja no imposto de renda, que todo mundo aí já está fazendo o seu, nesses dias, seja o processo eleitoral do Brasil ser todo informatizado, seja quem diria, há alguns anos atrás, a gente pensar que nós não íamos ter fila mais no INSS. Estes são todos, pegando aqui alguns exemplos, ou a maneira de gerir o programa Bolsa Família, em conjunto com estados, mas principalmente municípios. Então, são todas maneiras engenhosas de executar políticas públicas. Então, esse esforço que a gente vem fazendo de melhorar a gestão pública, que vocês sabem, a presidenta da República criou, no ano passado, a Câmara de Gestão Pública, que já tem uma série de iniciativas em andamento, e nós estamos, digamos, finalizando, não é, Walter? Uma proposta mais específica para lidar com uma série de temas comuns ao conjunto dos ministérios, seja na melhoria da prestação de serviços públicos, que é uma questão que a presidenta está valorizando bastante, na lógica que a gente tem do INSS, por exemplo, mas também na questão do melhor uso do recurso público, para a gente fazer mais e melhor com menos. É possível fazer, ainda quando o Chico estava lá no Ministério do Planejamento, era secretária executiva de junto, nós fizemos um primeiro trabalho lá com a SOF, em que a gente conseguiu reduzir custos, custeios administrativos de maneira importante. Então, a ideia é que a gente consiga amplificar esse trabalho para o conjunto dos ministérios, porque tenho certeza que cada um de vocês que está aqui, cada um dos ministros, secretários executivos, tem esse trabalho que a FNDE tem feito também nessa área, que são experiências que precisam ser disseminadas, que isso é melhor para todo mundo, porque o mesmo recurso pode render muito mais no desenvolvimento de políticas públicas que o país tanto precisa. Eu queria dizer que esse processo, quem lida um pouco com a questão da inovação na gestão pública, sabe que esse é um caminho sem fim, porque todo mundo sabe, quem lida com isso, que inovação, melhoria de processo, melhoria de gestão, é um processo contínuo. Você consegue dar um passo, mas precisa dar mais um, e mais um, e mais um. Mas, mais do que tudo, é preciso dar o primeiro passo. Eu considero que, durante o julgamento, a escolha, é muito difícil fazer essa escolha. Então, queria dizer para esses dez, dez, né, Paulo, experiências que são premiadas aqui hoje, que eles devem se orgulhar muito desse trabalho, porque é um, para quem fez parte do júri, é uma coisa muito difícil escolher, porque tem, não só porque são coisas muito diferentes, mas, especialmente, porque são processos de muita qualidade. Então, estar entre os dez mais aqui, eu considero que seja, de fato, um motivo de enorme orgulho para vocês, mas que deve ser também de incentivo para que vocês continuem nesse processo. Um dos resultados dos estudos que a equipe da ENAP faz é a perenidade dessas experiências, porque é muito comum você, equipe entusiasmada, desenvolve, implanta, mas depois o processo retrocede. Acho que os estudos têm reiteradamente mostrado que a perenidade das experiências tem sido muito grande. Então, queria aqui convidar cada um dos senhores de não só preservar os avanços que vocês já conseguiram com o atual estágio de desenvolvimento dos projetos de vocês, mas que vocês não se contentem com isso, que vocês tentem se superar, porque certamente é possível fazer ainda melhor. Queria agradecer especialmente aqui aos órgãos de cooperação internacional, os parceiros que apoiam as missões técnicas que as equipes vencedoras poderão usufruir. Então, aqui, a Embaixada da França, a Embaixada da Noruega, a Agência de Cooperação Técnica Alemã e a nossa Agência Brasileira de Cooperação, que nos ajuda a construir essa experiência. Acho que, Paulo, queria de novo parabenizar você e a toda a sua equipe, Elizabeth, que acho que é quem continua coordenando essa tarefa, é isso? Isso era quando eu estava no juízo. Então, Elizabeth... É. Isso. Então, Elizabeth ali, que tem conduzido isso há um bom tempo, não só o concurso em si, mas todos os estudos decorrentes desse trabalho, ela e sua equipe, mas estender a toda a equipe da ENAP os parabéns por, mais uma vez, estar promovendo o concurso e cumprimentar cada um de vocês pelo trabalho que foi feito até agora. Muito obrigada. Gostaríamos de convidar para a composição da mesa o senhor Romulo Paes de Souza, secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, representando a ministra Tereza Campelo. Convidamos também aos componentes da mesa que permaneçam para que possam assistir as duas últimas apresentações. Convidamos agora, neste momento, o senhor Castro de Oliveira, que apresentará a iniciativa SPADE PRO, Sistema de Prospecção de Análise e Desvios em Exames, Provas Objetivas, do Departamento da Polícia Federal. A iniciativa foi desenvolvida em conjunto com Rafael Lima. Dando continuidade à cerimônia de classificação, todos os premiados receberão o certificado para os integrantes da equipe, assinatura de um ano da revista do serviço público, publicações da INAP, livro com relato das iniciativas premiadas, disponível também na livraria da INAP, divulgação da iniciativa do Banco de Soluções no Sítio Inovação da INAP, selo Inovação, uma logomarca que certifica a premiação no concurso Inovação. As equipes classificadas do 18º lugar receberão três vagas em um dos cursos de desenvolvimento gerencial da INAP. Para a equipe classificada em 7º lugar, será concedida uma vaga no curso de especialização em gestão pública da INAP. E para os classificados do 6º ao 1º lugar, serão concedidas visitas técnicas à França, à Noruega, à Alemanha ou a outro país com o qual a Alemanha mantém cooperação, e países da África ou América Latina. Convidamos agora o presidente da INAP, Paulo Carvalho, para a entrega dos troféus para as equipes classificadas do 10º ao 7º lugar. Solicitamos que os representantes de cada equipe se dirijam ao palco para receber o troféu e os cumprimentos. Décimo lugar, Vistorias de Aeronaves, Centralização do Planejamento e Controle da Agência Nacional de Aviação Civil. Convidamos também a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, para também fazer a entrega do 9º lugar, Registro de Preços Nacional do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Oitavo lugar, Consenso SUAS como processo de aprimoramento e institucionalização da política de assistência social no Brasil, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Sétimo lugar, Aviso para requerimento de benefício do Instituto Nacional de Seguro Social. Aplausos. 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 Convidamos agora a embaixadora do Reino da Noruega, Turyd Eusebio, que oferecerá visita técnica à Noruega para a equipe classificada em 5º lugar. Convidamos a receber o troféu de quinto lugar o representante da iniciativa Sistema de Registro Eletrônico de Ponto do Ministério do Trabalho e Emprego Convidamos a representante da agência de cooperação alemã, Lisa Rohr, que oferecerá visita técnica à equipe classificada em quarto lugar Convidamos a receber o troféu de quarto lugar o representante da iniciativa Compras Públicas Sustentáveis Uma experiência de compra sustentável compartilhada no Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro Obrigado Obrigado Convidamos agora o representante da Embaixada da França, o Sr. Jean-Paul Rebaud, que oferecerá visita técnica à França para a equipe classificada em terceiro lugar Convidamos a receber o troféu de terceiro lugar o representante da iniciativa SPADE PRO, Sistema de Prospecção e Análise de Desvios e Coexames Provas Objetivas do Departamento da Polícia Federal Convidamos a receber o troféu de terceiro lugar o representante da iniciativa Convidamos o representante da Agência Brasileira de Cooperação, ministro Marco Farani que oferecerá visita técnica à equipe classificada em segundo lugar Convidamos a receber o troféu de segundo lugar o representante da iniciativa Portal do Software Público Brasileiro do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O que é o presidente? Convidamos o representante da Embaixada da França, o senhor Jean-Paul Rebaud, que oferecerá visita técnica à equipe da França, a equipe classificada em primeiro lugar. Convidamos a receber o troféu de primeiro lugar o representante da iniciativa e-processo, processo administrativo digital da Receita Federal do Brasil. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia em que a ENAP, Escola Nacional de Administração Pública e o Ministério do Planejamento, anunciaram os premiados no 16º concurso Inovação na Gestão Pública Federal. O evento marcou também o lançamento do livro que relata experiências premiadas em 2011 e da 17ª edição do prêmio. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.